Abertura E o Red Bert mudou o nick pra BB Bert E quando a partida começou Não demorou muito Para percebermos o resultado Dessa confusão Olha Verdade Red Bert e BB Bert Aí é Legal né Legal pra caramba Ficamos muito contente E no primeiro dive Pudemos ver Que o Karek Que era pra Star Mid Na verdade estava a dizer mesmo O que ficou claro Após essa morte pra torre Depois o Foglan tentando imitar os passos Do Deus Karek Foi para o dive E morreu igual um Bronze 8 O Oz vai saindo corrida por enquanto Mas tem o teleporte por ali Pra ajudar o Oz justamente Porque o Foglan não para Ele vai pro dive E os dives Não pararam por aí Porque na rota do topo Tiveram a brilhante ideia De fazer isso Pra cima de um Rambo Já o Karekão Assustado com tantas afrontas A sua divindade Ficou irritado E soltou umas skills pra trás Fazer a linha de frente O Karekão chega pra cima De um novo flash O Oz também é eliminado Em seguida O Karekão mostrou Que teve aulas Com seu companheiro de equipe Enquanto o Forlan Mostrava o motivo Por ter sido eleito O melhor de Angol BR Ele vai tentando Conseguir a garantia Algumas eliminações Ele parte pra cima Não é o Karekão Mas é o Garotami Vai pra cima Garante dois abates É um double kill Pro Garotami O Ferchou tá chegando O Ferchou tá chegando ali Tem visão Vai pra cima Do Forlan Burrice E o Bruxer Aproveitou que seu champion Está devidamente balanceado Pra fazer isso aí Tida é muito dano Pra cima dele Ele ainda convida Consegue Agora o Garotami É só pra cima do Osh A T1 Vai tentando sobreviver Double kill do Bruxer Ele chega bem forte O Ferchou agora é o alvo Triple kill do Bruxer E um quadra Aqui o Lunass E um lance Para a T1 O que que tá acontecendo Com esse Bruxer 10 barra 1 Já o narrarista Se esqueceu Que estava em uma transmissão Ao vivo De muitíssimo respeito E mandou um palavrão Ao vivasso Olha a diferença O Bruxer chegando É um puta do impacto O Garotami chegando Não fez nada Depois Foi a vez do WW O Tartus Ones Teleporte por parte Da equipe da T1 É do Marf O Oz agora Quase eliminado E até mesmo o narrador Não estava muito feliz Com o piloto do Brony Que controla a câmera Vai provando Ser torcido Pra cima do Bruxer Ainda conseguindo Segurar muito bem Esse dano Vai tentando chegar Um fechou por trás Vamos ver se ele vai conseguir A gente eliminação Pra cima do Bruxer Mostra a câmera Mostra lá Já o Verte Mostrou que não precisa Estar no top Pra jogar o que sabe Olha o Bruxer Agora foi pego levantado Mas ele já se recompõe O Garotami agora Vendo Olha o Garotami Ele consegue ainda ficar com vida Até o time de T1 Não pega ninguém O Ferchou agora fazendo bastante A luta vai ficando Novamente boa Para a equipe Da T1 O Marf Utilizando os olhos O Haosh Vai ser eliminado O Ferchou chega Pra morrer também E a equipe Da T1 Garante um Quadra Kill Pro Verte É um ace Sobra dois jogadores Pra levar No fim A SK Telecom T1 Após uma partida Com o placar de basquete Saiu com a vitória Garante aí Tida para a equipe Da T1 E na partida seguinte Começamos com o Marrador Bugando com os nomes E terminamos com o Fechou Fazendo uma jogada De dar inveja Até no Faker Tá uma luta Um tanto quanto Complicada Podemos dos lados O Verte ainda Com vida O Red O Verte agora É muito difícil Essa mudança deles O Haosh Agora ali Vai ser capaz Sendo eliminado Mas agora é a chegada Vai ser capaz Sendo eliminado Vai ser capaz Sendo eliminado Já o grande Haosh Reconhecido mundialmente Como o melhor top laner De todos os tempos Conseguiu realizar A incrível façanha De lutar Uma única tropa O PK ainda não leva Ele tem que recuar Pra defender Essa torre Aqui embaixo Enquanto isso Lá estava o Fechou Correndo atrás Do próprio rabo E essa torre Vai ser alvejada E sendo destruída A favor da T1 E a dupla de narração Mostrando sempre Muito conhecimento Não conseguiu perceber Que o Flash Que o Oz Tinha usado Era o Hackstack Nem precisaram levar No meio do bote Pra criar uma pressão extra Opa Opa O Oz utilizou o Flash Ali pra Pra ir pra rota do meio Curioso Ah não sei se ele acabou Utilizando o Flash Ali sem querer Mas acontece Escapa ali Mas foi um Flash Difícil Ele conseguiu Passar pela parede Grossa Depois Fomos abençoados Com belíssimas imagens Do Oz Flechando com a bomba Na cabeça E em seguida O Batatoshi Outra vez Mostrando sua raiva Contra as tropas Já garantindo a eliminação Pra cima do Garotami Atornado dois jogadores Agora do PK O Oz vai saindo Caboba Acaba sendo eliminado E após mais um incrível jogo Dessa vez Com placar de vôlei A Team 1 Saiu novamente vitoriosa Com todo mundo vivo Menos o Forlan E vai levando essa partida Garantindo 2 a 0 Em cima do PK E no jogo seguinte Entre INTZ E Kabum O Absolut Mal chegou em seu novo time E já deu sinais Que entrou pro mundo Das drogas A maconha é ti Gordaú Ciclac Que é mais like E na hora dos piques Percebemos que todos os jogadores Da loja da informática Estavam com seus niques No diminutivo Para representar A grandeza do time E na primeira partida Começamos com o Rockab brasileiro Ensinando como sair de um gank A gente vê agora O Ranger chegando Para fazer o gank Em cima do Aiel O Aiel que tem o flash Ainda para utilizar Utiliza muito bem o flash Com o avanço retorcido Já na rota do meio O Dinkedo Fazia manobras arriscadas O Absolut Estava numa lane Lá no top Que era uma pregação Que foi punida Olha só o drift Que fez ali o Dinkedo Ele consegue a jogada Pro Rieve Simplesmente pescar E eles garantem Esse abate Bonita jogada O Dinkedo Fez aquela curva Ali acabou Foi a curva da morte Depois a INTZ Estava gostando mais Do barão Do que da sua base É tudo por esse barão Vão matando o Dinkedo Quanto isso Será que consegue Sim Eles vão conseguindo Ali o foco Vão conseguindo pegar Esse barão O Dinkedo sai vivo Mas o Zantins Pode ganhar o jogo Sozinho ele leva Quase toda a base Da INTZ Em seguida Foi a vez do Cebolinha Ser atacado por seu ping Que estava um pouco alto O Zantins foi fechado Ali na bot lane Pelo Malcai E pelo E pelo Pelo Varus Por fim A Kabum Até tentou o segurar Mas não resistiu A pressão dos INTZs E abriram 1 a 0 A INTZ está com claramente Uma visão de ganhar o jogo Eles querem ir para cima O Chiris se mata Mas ganha tempo Para o time novamente A torre vai caindo O Absolut está livre Para bater Goebo aqui em cima do Rieve Antes de fechar esse jogo A equipe da INTZ Consegue 1 a 0 Por enquanto Nessa série Dudu Agora no segundo jogo Começamos com as mecânicas da Sintra Sendo postas a prática Consegue usar o mapa ao seu favor E abre a vantagem A gente está vendo no replay Como quer jogar Aí a gente vê Sintra Mechanics R Depois acumula o que faz esperto Na sequência O Aiel Teve um desentendimento Com seu Carneiro E eles não entraram Mais em um acordo O problema agora É que ele está sendo focado Só o Sky Deu trabalho para os dois Quem já vai sendo finalizado É o Ranger Logo em seguida O Envy já vai pegando Um abaixo de vídeo Com o Chiris Um para cada Vem agora o time O Chiris Vai pegar em todo mundo O Carneiro Não Ele não conseguiu Dar a cabeçada Vai tentando se aproximar Do adversário agora Com o Atomente Olha aquela mira E no final A INTZ Após um pouco de sufoco Venceu mais uma E garantiu os três pontos E de fato não é A equipe da INTZ Vai fechar a série Com dois a zero Vai fazer nove pontos E se distanciar De todas as equipes Do grupo B Até o momento Essa foi mais uma Super lixo da zoeira Falou bronzerdes Até o próximo vídeo Com muito mais jogos Porém agora A única coisa Que tenho a dizer Sobre essas narrações é Que coisa estranha Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Pra fazer um bronze feliz É nóis E compartilhe com seus amigos E compartilhe com seus amigos